Ó, mais uma vez aqui, dessa vez eu vou esperar, né, pra ver qual a próxima cor que vai dar. Vai dar um preto, eu sei que vai dar um preto, entendeu? Isso aí é fato, pela minha estratégia aqui, vai dar um preto. Só pra ter uma noção aqui que minha estratégia é boa. Aí agora eu vou apostar em qual? Vou apostar no vermelho, entendeu? Caso não dê vermelho e dê um próximo preto, aí você dobra a aposta, entendeu? Mas eu creio que vai dar o vermelho. Vou botar aqui e apostar. Vamos esperar aqui. Cara, eu passei um monte de tempo estudando isso aqui pra ver qual a melhor estratégia. Na verdade eu tenho dois pontos estratégicos. Aí ó, ganhei novamente. Muito fácil, pô, muito fácil mesmo. Então, dois modelos de estratégia que eu tenho, tanto pelo...